A buzina e a fumaça indicavam, oficialmente estava inaugurada a réplica da maré fumaça em Guaxupé, o monumento que representa a história de nossos antepassados e marca momentos de ouro em Guaxupé. São dois resgates que a gente está fazendo, um antigo que é a réplica da maré fumaça, a última vez em 1978. Então a gente valorizar os ferroviários e a nossa história. A gente, Guaxupé, inicia aqui, nesse local, quando a companhia mogiana vem, para levar o café e trazer os imigrantes. E o do futuro é você efetivamente mostrar para a população que Guaxupé é uma cidade turística. Nesse local vai ter o Museu do Café, o Memorial do Ferroviário. Então é um atrativo turístico criado. Então ela resgata o passado e mostra o futuro. Para o senhor Manuel Henrique, ex-ferroviário, o momento foi de muita satisfação. Em treta de junho, Manuel completa mais um ano de vida e o presente veio com muita emoção e alegria. Estou muito feliz, fiquei contente de ver o que o prefeito está fazendo para a cidade. Está recordando o passado. Para quem não viu os trem, a Maria Fumaça, antigamente, até 1960, a Maria Fumaça fazia o trecho de Guaxupé a Passo e Pejureia também. Com a presença de autoridades locais e regionais, a inauguração da réplica da Maria Fumaça representa a preservação daqueles que marcaram a história em Guaxupé. Para nós é um prazer ver uma cidade que está preservando o passado, que chegou aqui. Isso daí trouxe o futuro da cidade e não está sendo esquecido, entendeu? Então agradecer ao prefeito, aos vereadores, todo mundo que fez o progresso chegar. O progresso chegou através disso daí, da linha do trem, da Maria Fumaça. E ver hoje o que eles estão fazendo, a revitalização que ele fez na avenida, a estação, os galpões, as oficinas que tinha aqui. Tudo restaurado, para nós é uma honra vir aqui nessa homenagem. Por isso a gente veio aqui participar, que para nós é uma honra. O sindicato preza isso, entendeu? Isso foi o passado, então a cidade está dando valor no passado. E uma cidade que preza isso, para nós é um orgulho maior. A ferrovia não acaba, não vai acabar, sempre vai existir. Eu agora, como presidente do Conselho de Cultura, eu preciso chamar a atenção para o objeto artístico. Essa Maria Fumaça, ela tem alma. A gente percebe que não é só uma réplica. Ela foi feita por mãos que sabem o que estão fazendo. Então, é valorizar as pessoas que estão por trás deste momento. Porque se não houvesse as mãos dos artistas, nós não estaríamos aqui tão emocionados quanto nós estamos. Então, a gente precisa muito, muito entender que uma cidade, ela precisa do carinho da arte. A réplica da Maria Fumaça está localizada na Avenida Felipe Elias Eitune, em frente à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.